Olá amigo do CPOAB, seja bem-vindo ao seu Chegando Junto, o seu curso de reta final que gratuitamente nós estamos disponibilizando aqui nessa plataforma do YouTube e que vai servir para dar subsídios, dar condições de você fazer uma excelente prova de exame de ordem de primeira fase. Meu nome é Renato Grilo, eu sou professor aqui do CPO e de outros cursos preparatórios, a minha disciplina é o direito tributário, eu sou procurador da Fazenda Nacional e assessor de ministro do Superior Tribunal de Justiça e eu estou aqui hoje para fazer uma revisão que irá passar pelos seguintes pontos pessoal. Na primeira parte nós teremos quatro partes na nossa aula de hoje, preste atenção. Na primeira parte nós falaremos sobre o conceito de tributo e sobre as espécies tributárias com enfoque em jurisprudências que são recorrentes nas provas de OAB, inclusive vou comentar uma questão do exame de ordem passado. Então o conceito de tributo e espécies tributárias é a primeira parte da aula que começaremos logo em seguida. A segunda parte, competência tributária, ou seja, prerrogativa federativa para a criação do tributo e as limitações ou parâmetros ou balizas constitucionais para o exercício dessa competência tributária, princípio da legalidade, princípio da anterioridade, retroatividade, além de territórios infícios, proibidos, proscritos, barreiras à tributação ou como Paulo de Barros Cavalho chama, normas de incompetência tributária que são as imunidades. Então falaremos tributo, o que é tributo, espécies de tributos, tributos, quem pode e em que circunstâncias pode ser criada as espécies dos tributos e as limitações à criação desses tributos, bem como as barreiras à tributação e imunidades. Eu vou diferenciar aqui desde já nessa parte segunda, chamando a atenção, imunidade, isenção, alecto zero, não incidência. Esse é um tema central do direito tributário, no qual a gente trabalha vários conceitos relevantes e vai ser muito importante aqui na nossa aula intensiva de reta final chegando junto CPOAB. Na parte 3, eu escolhi esse tema aqui para esse curso de reta final porque foi recorrente. Nos últimos três exames de ordem, caíram questões sobre esse tema, que é o acesso pelo fisco às informações bancárias. Inclusive, recentemente, o Supremo Tribunal Federal resolveu uma questão análoga a essa, na verdade uma questão decorrente dessa, que é justamente a remessa dessas informações bancárias ao Ministério Público para fins de persecução penal, a chamada comunicação fiscal para fins penais. Nós vamos comentar na nossa parte 3. E por fim, na nossa parte 4, comentaremos os conceitos de obrigação, lançamento, crédito tributário, prescrição e decadência. Pessoal, a minha apresentação está aqui, o meu e-mail pessoal está aqui. Se algum tema aqui desse nosso roteiro não ficar bem esclarecido, vai ser um prazer conversar com vocês. Para que nossa aula renda um pouco mais, recomendo que você a assista com o CTN, com a Constituição Federal abertas. Aliás, você que vai fazer exame de ordem, não deixe de ler, especialmente o CTN a partir do artigo 96, não deixe de ler as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Aliás, leia todas as súmulas vinculantes e dê atenção em direito tributário às súmulas de natureza tributária e às súmulas persuasivas, as súmulas que não são vinculantes do STJ e também do STF, também dê uma lida de direito tributário, tá? Então, fique também com as súmulas abertas. Fique com essas janelas abertas, porque vai facilitar a nossa aula. Sem mais delongas, primeira parte, tributo, espécies de tributo, tá? Eu dividi a aula em partes, porque para o caso de você não conseguir, nossa aula é de duas horas, uma aula com muito conteúdo. Se você não conseguir assistir ela toda de uma vez, você vai dividindo por partes. E aí fica mais fácil para você conseguir compreender e acompanhar todo o raciocínio. Pessoal, esse aqui é o ponto de partida de todos aqueles que vão se deparar com a prova objetiva, como vocês irão, de direito tributário. Eu estudei as últimas provas de direito tributário da OAB e percebi que são provas sempre contextualizadas, são provas que colocam alguém em determinada situação e a partir daquela situação ele coloca você para exercer um juízo de valor sobre o contexto que ele apresenta. Veremos aqui uma questão, uma não, algumas, várias questões da OAB na nossa aula e a gente vai ver mais ou menos essa estrutura. Mas não tem como você ir fazer a sua prova da OAB sem compreender bem o que é o tributo. Vamos ao conselho de tributo do CTM. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vamos comentar esse conceito a partir do que é recorrente nas provas da OAB. Pessoal, marque falso tudo aquilo que atrelar o tributo a qualquer manifestação sancionatória do Estado. Tributo não é expressão do poder punitivo do Estado. Prestem atenção nisso. Esse é o ponto de partida, a compreensão inicial do tributo. O tributo serve para que o Estado possa existir e para que o Estado possa prestar serviços públicos. Por vezes, esses serviços públicos são prestados universalmente a todos que dele necessitam ou de maneira indiscriminada e, por vezes, esses serviços públicos são prestados de maneira específica e divisível. Há uma espécie de tributo específica para fazer frente a cada uma dessas despesas. Mas, de um modo geral, como gênero, nós iremos a seguir as espécies, mas, como gênero, o tributo serve justamente para custear o existir e o agir do Estado de um modo geral. Então, o tributo não tem como causa imediata a manifestação do poder sancionatório do Estado, mas o dever fundamental de pagar tributos. Pagar tributo é um dever fundamental. E qual é a natureza do dever fundamental? É algo íncito à condição de cidadão que cada cidadão carrega e que é capaz de fazer frente à própria estruturação da sociedade como um todo. A organização da vida em sociedade depende de deveres assumidos pelos cidadãos que a integram. E o dever fundamental de pagar tributo é um dever que todos nós carregamos conosco. Então, o fundamento do tributo não é a manifestação do poder sancionatório do Estado. Preste atenção. Duas observações sobre essa afirmação que eu acabei de fazer. Primeira delas, dentro do direito tributário nós temos, sim, sim, como em qualquer outro ramo do direito, manifestações do poder sancionatório do Estado. Não através do tributo, mas através das multas tributárias. Dentro do direito tributário, quando o Estado quer sancionar uma conduta, reprovar uma conduta, ele imputa, nos termos da lei, uma multa tributária. Agora, a multa tributária, a multa tributária, certo? Ela não tem nada a ver com tributo. A multa tributária está relacionada a uma obrigação, a uma obrigação tributária principal, principal de pagar multa. O tributo, o tributo está vinculado a uma obrigação principal, principal de pagar tributo, tá? E nós temos ainda no direito tributário as obrigações... acessórias. Isso aqui, isso aqui, está no artigo 113 do CTN. Abra aí, dê uma lida, tá? O tributo é a prestação pecuniária compulsória, que é objeto da obrigação principal de pagar tributo. A multa tributária, que não tem nada a ver com o tributo, é o objeto, a prestação da obrigação principal de pagar multa tributária. Aqui, a gente tem uma situação na qual, dentro do direito tributário, alguém descumpre um preceito legal e é sancionado por isso, pela multa. Assim como tem multa administrativa, multa ambiental, tem a multa tributária. Mas o tributo, como centro do nosso estudo, ele não se relaciona com a multa nem com o poder sancionatório do Estado. E, por fim, nós temos as obrigações acessórias que não são de pagar. Elas são de fazer, fazer, não fazer, tá? Então, em termos de prestação jurídica, no direito tributário, nós temos três hipóteses de prestações jurídicas autônomas entre si. Eu posso imputar a alguém um fazer ou não fazer, independentemente dele ser obrigado a pagar tributo, por exemplo, uma entidade imune, a própria União, quando paga o meu salário, ela tem uma obrigação de fazer, reter o Imposto de Renda. Imobiliárias, pessoas que estão ali pelo meio do caminho, que fazem retenções tributárias, ou entidades imunes, como Santa Casas, que são entidades imunes aos impostos e também, eventualmente, às contribuições sociais, elas precisam fazer declarações ao fisco para encher formulários, prestar informações, manter a sua escrita fiscal em dia, manter livros de entrada de recursos em dia, enfim, a todos os cidadãos, indiscriminadamente, pode ser imposto um fazer ou não fazer no interesse da administração tributária. Isso aqui está no artigo 113, parágrafo 2º do CTN. Agora, nós temos a obrigação principal de pagar tributo. Artigo 113, parágrafo 1º do CTN, cujo conceito de tributo está no artigo 3º e é o nosso centro, que é a obrigação de dar pecunha, dinheiro, vejam só. Quando o CTN diz tributo é toda a prestação pecuniária compulsória, o tributo é o objeto da obrigação principal tributária de pagar tributo, é essa a prestação. Entregar pecunha, entregar dinheiro. Quando o CTN fala em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, o CTN não autoriza que o tributo seja instituído em forma de dar coisas. Não, não existe esse tributo. Você pode extinguir um crédito tributário por dação em pagamento. Isso é uma hipótese de extinção de crédito tributário. Mas o tributo em si é dinheiro ou algum código tipo ORTN, 50 ORTN, de um valor que é convertido em dinheiro. Mas a matéria tributável, quando apurada, ela é dinheiro, tá? Então, o tributo é o dinheiro que é entregue como objeto ou prestação pecuniária compulsória de uma obrigação tributária principal de pagar tributo. E, por fim, nós temos as obrigações principais de pagar multa tributária quando alguém descumpre algum preceito, alguma norma, alguma regra da legislação tributária. A lei lhe imputa o pagamento de uma multa. Essa multa também pode ser isolada. Você pode receber uma multa tributária sem necessariamente ter que pagar o tributo. Basta que você descumpra, por exemplo, um fazer ou não fazer no interesse da administração tributária. Isso está no parágrafo 3º do artigo 113 do CTN, tá? Então, o tributo... Eu vou apagar isso aqui. Eu estou explicando... Eu estou separando o joio do trigo. Eu estou afastando aqui o que o tributo não é, embora sejam obrigações tributárias. A obrigação tributária principal de pagar multa e a obrigação tributária acessória que não se confundem com o nosso objeto aqui de estudo, que é o tributo. Então, a gente está lidando só com o tributo, tá? O tributo, ele não é manifestação do poder sancionatório do Estado. O tributo não é algo de dar coisa. Por exemplo, um tributo que, a partir de hoje, todo professor de tributário tem que dar uma caneta à União. Não existe tributo isso. Existe o tributo em pecúnia ou num código ou numa expressão monetária que se converte em pecúnia, tá? Então, o tributo é isso. Agora, a segunda coisa que eu tenho para dizer a vocês em relação ao fato do tributo não ser manifestação do poder sancionatório do Estado. Preste atenção. A nossa aula é intensiva, então, às vezes, a gente vai saindo do assunto e entrando no outro. Preste atenção. O tributo... E fiquem com o CTN aberto. Preste atenção. Então, o tributo, muito embora ele não seja a expressão do poder sancionatório do Estado, o tributo abstrai a licitude ou ilicitude do fato que enseja o seu pagamento. Veja, o tributo é criado por uma lei, tá? Essa lei prevê abstratamente uma conduta. Uma conduta. Essa conduta, quando ela ocorre na vida prática, tá? Quando alguém realiza, no mundo concreto, os termos abstratos da lei, surge a obrigação de pagar o tributo. Esse fato aqui, ele é abstraído em sua licitude ou ilicitude. O que é que eu quero dizer com isso? Eu estou dando aula aqui. Eu vou ser remunerado pelas aulas que eu dou. Eu trabalho como procurador da fazenda. Eu sou remunerado como procurador da fazenda. Isso se chama renda. E o meu trabalho, evidentemente, ele é lícito. Agora, se ao tempo em que eu estou aqui dando aula, existe alguém em algum lugar do mundo, do Brasil, perdão, traficando droga ou, infelizmente, lavando dinheiro, ele vai ter renda também. E para o direito tributário e para o surgimento do tributo, aqui no meu exemplo do imposto de renda, não importa se o cidadão aqui tá dando aula e ofere renda ao dar aula. Não importa se o cidadão aqui tá traficando droga e ofere renda traficando droga. Não importa. O fato que gera o tributo, que a gente chama de fato gerador, ele é interpretado de modo objetivo. Não importa a licitude ou ilicitude da conduta. O que não faz do tributo a manifestação do poder sancionatório do Estado. Não. O que importa é que aqui haja, no caso do imposto de renda, renda, renda. Agora, se a renda tem como raiz um agir lícito ou ilícito, não interessa ao tributo. Não interessa ao direito tributário. O Supremo Tribunal Federal tem um clássico precedente do jogo do bicho. O cidadão ganhava dinheiro com o jogo do bicho. O jogo do bicho é uma contravenção. Isso cai muito em concurso público. Não me recordo agora especificamente uma questão da UAB específica sobre o jogo do bicho, mas já caiu na UAB também. Então, não interessa se era contravenção penal, o fato que gerou a renda. O que interessa é que a renda surgiu e é ela que se subsume a lei que criou o tributo imposto de renda e, portanto, será devido o tributo. Então, o tributo, ele abstrai a licitude ou ilicitude do fato que lhe dá ensejo, do fato que faz com que ele surja. Entendeu? Então, essa é a ideia do tributo. A interpretação do tributo é objetiva, tá, pessoal? Então, o tributo é uma prestação pecuniária compulsória, é o objeto da obrigação tributária principal de pagar tributo. Já distinguimos o tributo das obrigações acessórias, já distinguimos os tributos das multas tributárias, eu expliquei a interpretação objetiva do fato gerador, tá? E agora vamos seguindo. Que não constitua sanção de ato ilícito, já explicamos, instituída em lei, expliquei aqui, o tributo é instituído em lei e se impõe a partir da ocorrência de um fato. Eu boto esse bonequinho aqui pra mostrar que é um fato da vida, um fato concreto, tá? A subsunção normativa do fato da vida, no meu exemplo aqui, é oferir renda, oferir renda, tá? Oferir renda e, portanto, ser tributado, porque no fato aqui, o fato da vida se subsumiu, há uma hipótese, há um tributo de maneira abstrata previsto em lei, e é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculado. Pessoal, o tributo, preste atenção, o tributo marque falso, qualquer associação com um tributo é disponibilidade. O tributo, ele não é disponível por quem o cobra. O tributo, ele é objeto de um agir vinculado do Estado. Aqueles que participam da chamada administração tributária, eles lidam com valores indisponíveis. O tributo, ele é considerado uma receita derivada do Estado. Por que derivada? Porque do todo aqui, vamos supor que essa base aqui, essa barra aqui, seja a riqueza produzida pela a sociedade, riqueza, riqueza, o tributo, ele é a derivação, é a derivação, olha, deriva, 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 o Estado deriva parte dessa riqueza para ele. Estado, Estado, para que ele possa existir e prestar serviços públicos. Então, o tributo é o destaque, a derivação de riqueza para o Estado existir e viabilizar-se. Então, quem gere isso aqui, quem lida com isso na condição de integrante da administração tributária, na condição do que a gente chama de fisco, ele gere recursos de modo indisponível. essa frase final aqui, aí eu já também dou um pulo aqui para falar sobre outras coisas, vamos lá, a gente está revisando. Essa aula aqui, pessoal, é diferente das aulas regulares de um curso. Essa aula aqui é intensiva, a sua prova está aprazada, você precisa de... é como quem dá uma injeção, assim, de uma vez. Então, você precisa de uma injeção de conteúdo. Então, essa última frase aqui, abre aí o seu artigo 142 do CTN, que trata sobre o conceito de lançamento tributário. O que é o lançamento tributário? É o processo, como diz o artigo 142, é lidado, feito de maneira completamente vinculada, que pega a obrigação tributária e transforma em crédito tributário. Essa ponte aqui, que fica entre essa situação de obrigação tributária e essa situação de crédito tributário, se chama lançamento. Isso será objeto da... Isso será objeto da parte 4 da nossa aula. Esse lançamento, o conceito dele... Dê um pause e valeu o artigo 142 do CTN. O conceito dele está... Reflete, reflete essa ideia aqui, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. É um link que você vai fazendo entre o conceito do tributo e o processo que transforma o objeto... A obrigação tributária cujo objeto é o tributo em crédito tributário. Beleza? Então, o conceito de tributo é isso, pessoal. O tributo é isso. São esses delineamentos que servem justamente para vocês fazerem, terem base para a gente prosseguir aqui. Agora, esse tributo enquanto gênero, ele se apresenta enquanto espécie. Esse matéria vai ficar disponível para vocês e eu deixo aqui um conceito de tributo. Aqui é o conceito legal, aqui é um conceito doutrinário que eu não vou ler para não cansá-lo, mas está aqui na tela se você quiser ler, dá um pause. Se não, fique com o seu material e lê. É do professor Leandro Paus, eu gosto muito desse conceito. Agora, vejam só. Nós vimos o que é um tributo, para que ele serve. Nós vimos o que não é um tributo. Nós vimos o que é obrigação tributária, o que é obrigação tributária de pagar tributo, o que é obrigação tributária de pagar multa tributária, o que é obrigação acessória. Já adiantamos aqui um pouco do conceito de lançamento tributário, obrigação tributária, crédito tributário, nossa aula aqui é intensiva. Agora, visto o gênero, o que é tributo, para que ele serve, o que ele não é, e quais são os seus delineamentos, especialmente tendo como enfoque o que é recorrente nas nossas provas de OAB, agora a gente vai ver o tributo em espécies. O gênero está visto. Agora vamos ver como esse gênero se decompõe na direção de cumprir as suas finalidades. Como eu disse a você, a finalidade princípua do tributo é fazer com que o Estado exista e com que o Estado haja. Esse agir do Estado, por vezes, é direcionado, por vezes, é genérico. E aí, como é que o tributo vai caminhar no sentido de atender uma coisa ou outra? Tornando-se específico, apresentando-se em espécies. Quais são as espécies tributárias? Vamos a elas. O CTN traz o que alguns doutrinadores chamam de classificação tripartite. E, na verdade, não é que seja uma classificação tripartite. É uma compreensão do universo de espécies tributárias ultrapassada, que existia na época da edição do CTN e hoje já não é mais correspondente à realidade. Vejamos. O CTN diz assim, os tributos são. Você não vai encontrar na Constituição Federal nenhum artigo como esse que diga assim, os tributos são. A Constituição não fez isso. O CTN fez. E o CTN, quando ele diz assim, os tributos são, ele é taxativo em dizer que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Veja aqui, um, dois e três. É por isso que alguns chamam isso aqui que o CTN adotou uma classificação tripartite. Não é que ele adotou uma classificação tripartite. É que na época que ele foi editado, existiam esses três tributos. É verdade isso, tá? Isso é fato. Agora, o que é que acontece? É... A Constituição Federal, ela fez diferente. Ela fez diferente. Você tem aqui o tributo. Aí a questão é, quem cria o tributo? A Constituição Federal, ao invés de dizer quais são os tributos, ela disse quem cria e disse quais são. Ela fez duas coisas. Competência mais espécie. Então, a Constituição Federal, ela faz assim, ó. Fiquei sem espaço aqui. Ela faz uma enunciação de competência mais espécie tributária. Olha só. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. O que é que a Constituição Federal está dizendo aqui? Ela não está dizendo que os tributos são. Ela está dizendo que esse, esse, esse e esse podem instituir os seguintes, não é que são, os seguintes tributos. Ou seja, todos esses podem instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, veja a forma como a Constituição Federal faz. Diz quem é competente para instituir o quê? Quem cria o tributo? União, Estados, Distrito Federal e municípios criam. Quais tributos? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Valendo-se da mesma fórmula, a Constituição vem no artigo 148 e diz a União, ou seja, somente a União mediante lei complementar, diz o veículo, poderá instituir qual tributo? Empréstimos compulsórios. Novamente, competência de quem? Da União e espécie. Qual? Empréstimos compulsórios. Veja que essa espécie aqui de tributo apresentada pela Constituição Federal já não está na enunciação taxativa do CTN. Isso mostra que essa enunciação taxativa do CTN já não é atual. Beleza? Então vamos lá. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. aí no 149 compete exclusivamente a União, novamente a União, instituir o quê? Aí apresenta outros tributos. Na mesma fórmula, competência e espécie. Contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico e contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas. E no 149A, seguindo a mesma fórmula, quem é quem cria o tributo? Quem cria? Municípios e distrito federal poderão instituir o quê? Contribuição na forma das suas leis, quando fala lei aqui, sem qualificar como complementar a lei ordinária, para o custeio do serviço de iluminação pública. Então veja o que a Constituição Federal fez. Ela foi mais inteligente do que o CTN. Com todo respeito, ela fez o quê? Ela disse quem é competente para o quê. E fazendo isso, você tem a apresentação da competência tributária e tem a apresentação das espécies tributárias. Essa é a fórmula que a Constituição Federal fez. Resumindo isso aqui de maneira didática, surgem estas espécies tributárias aqui. Impostos, impostos, taxas, contribuições de melhoria, que são as que estão lá no artigo 5º do CTN, mas também, contribuições que têm todas essas espécies aqui e empréstimos compulsórios. Eu trago aqui os artigos da Constituição Federal para você revisar. Deem uma lida nesses artigos. Impostos ordinários, impostos residuais e extraordinários de guerra. Os impostos ordinários, a competência para a sua instituição, ela é fatiada pela Constituição Federal nesses artigos 153, 155, 156, que são nos quais a Constituição Federal dar a cada ente federativo as suas respectivas materialidades econômicas para serem tributadas. As taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições e os empréstimos compulsórios. Então, pessoal, essas são as espécies tributárias. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições e empréstimos compulsórios. Vejam só, como eu falei para vocês, o tributo, enquanto gênero, ele se presta ou tem a função de fazer com que o Estado se faça presente na regulação da vida da sociedade, atendendo às necessidades prementes, nossas, enquanto corpo societário. Então, por vezes, é necessário varrer as ruas públicas, por vezes, é necessário manter uma praça limpa, por vezes, é necessário manter em funcionamento um órgão público. se você for aqui em Brasília, por exemplo, andar ali na S1, você vai ver lá o Tribunal de Contas da União. Ah, o Tribunal de Contas da União presta serviço público a quem? A todos, indiscriminadamente, na medida que um órgão autônomo, a Constituição Federal, pertencente, integra da estrutura do Poder Legislativo, que serve à fiscalização das contas públicas. Então, é importante que exista a fiscalização. A fiscalização, a prestação de contas, é um princípio fundamental da República. para que isso seja levado a efeito, é preciso dinheiro, porque tem um prédio lá em funcionamento, ele gasta energia, gasta água, tem servidores. Então, para que ele exista, é preciso pagar. E você paga através de quê? Dos impostos. Os impostos servem ao custeio da existência do Estado e dos serviços públicos uti-universe. E qual é o fundamento para a cobrança dos impostos? A capacidade contributiva. é o fato de você ser proprietário e ao ser proprietário seja de território urbano de um de uma propriedade urbana, você vai pagar, você ostenta a capacidade de contribuir com o ITR, que é o Imposto Territorial Rural da União. Se você é proprietário de um veículo automotor, você ostenta a capacidade contributiva de contribuir para os Estados na medida em que vai pagar o IPVA. Se você é proprietário de um território urbano, você que não seja rural, você vai pagar o IPTU aos municípios. Então, o fato de ser proprietário autoriza o Estado a presumir que você tem capacidade contributiva para custear o Estado e o seu agir genérico. agora, por vezes, por vezes, quando o Estado quer prestar um serviço público de modo específico, e aqui eu não falo de varrição de rua, mas eu falo, por exemplo, da coleta de lixo em cestas. Por exemplo, o Estado vai colocar um caminhão de lixo para passar na sua rua, no seu CEP, no seu endereço, na casa número tal, que é onde você mora, e vai se dispor a recolher o lixo da tua cesta. Não é da coletividade, da tua cesta. Ele não está varrendo uma rua na qual todos podem transitar. Ele está recolhendo um lixo que uma casa específica e divisível, um serviço público que é dividido em parcelas de prestação, ele está recolhendo ali na tua casa. Esse agir específico do Estado seria injusto que fosse custeado por todos. Ele é custeado a quem ele se refere. É por isso que tem um conceito de referibilidade. O serviço se refere a quem? Quem o Estado vê e a qual necessidade específica ele atende e quem é visto pelo Estado a um aperto de mão. Essas são as taxas. As taxas atendem a uma justiça fiscal comutativa, sinalagmática, é uma troca, é um encaixe, é um enlace. O Estado lhe vê e você vê o Estado. Você tem uma necessidade e você procura o Estado. Por exemplo, suponhamos que você vá fazer uma viagem à Europa e você precisa de um documento que não lhe pertence, tá? O documento não é seu, o documento é do Estado e fica na sua posse, que serve para lhe apresentar como cidadão brasileiro no alienígena, no exterior. Esse documento se chama passaporte. Esse passaporte você vai requerer à Polícia Federal e ela vai lhe entregar o passaporte. Agora, aquele passaporte bem bacana, ele tem um custo. Seria justo que todos os cidadãos, a média dos cidadãos, custeassem a expedição de passaporte que é destinado tão somente àqueles que, por uma necessidade ou por lazer, têm que ir ao exterior? Não seria justo. Não seria justo. Por quê? Porque é um trato seu com o Estado comutativo. É algo que o Estado lhe entrega para atender a necessidade sua e não da coletividade como um todo ou de alguém indiscriminadamente. Então, não seria justo com o seu João e a dona Maria que pagam impostos e que não vão viajar ao exterior que aquele que faz viajar ao exterior tivesse o seu documento custeado pelo Caixa Único. Não. Ele é custeado por uma taxa. Essa taxa serve para fazer frente a esse agir do Estado. Um outro exemplo. Essa é uma taxa de serviço. Agora, um outro exemplo. Suponhamos que você seja um sushi man. Você vai abrir uma banca de sushi aqui em Brasília. Bacana, legal. É do seu interesse que você e todos os sushi mans forneçam sushis limpos, higienizados e tal. O Estado exerce um poder de polícia sobre essas atividades de interesse dos particulares. Afinal de contas, a atividade é do seu interesse. Você vai viver daquilo. Você vai sustentar a sua família do sushi. Então, o Estado institui um órgão de vigilância sanitária para exercer o poder de polícia sobre aquela atividade no intuito de fazer com que aquela atividade faça bem a coletividade. Agora, a atividade é no seu interesse. A atividade é no teu interesse. É você que vai ser fiscalizado. É o teu estabelecimento. Número tal, rua tal, logradouro tal, vai lá. Esse fiscal não precisa ir lá para poder ser cobrado a taxa. Da mesma forma que o lixo não precisa ser necessariamente recolhido para ser cobrada a taxa de serviço. São serviços que são colocados potencialmente. no caso do poder de polícia basta que exista de modo efetivo um órgão apto e em pleno funcionamento para realizar aquele poder de polícia. Vamos, a gente vai ver aqui, então, nós temos taxas de serviço e taxas de polícia. Isso está aqui no inciso 2 do artigo 145 da Constituição Federal que diz o seguinte, taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial Ah, professor, mas eu não gero lixo. O lixo que eu gero é o mesmo levo. Eu levo não sei aonde e tal para reciclar e tal. Tudo bem, ótimo, mas o Estado colocou um serviço à sua disposição e passa na sua rua na terça e na quinta às 10 horas da manhã e aí você vai ter que pagar porque o Estado colocou um serviço específico e divisível passando na sua porta e você vai ter que pagar não importa, tá? Então, específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, não é Ah, mas eu mesmo cuido do meu lixo. Ótimo, mas você vai ter que pagar a taxa de lixo de coleta domiciliar do mesmo jeito, tá? Pessoal, eu trago aqui um precedente de dezembro de 2019, dia 4 de dezembro de 2019, que reflete esse outro precedente aqui de 2006, que é o seguinte, o que é que diz, eu não vou ler porque aqui para ficar lendo não é minha função, é explicar. Então, o que é que dizem esses dois precedentes? Vocês estão com o material aí. Dentro dessa ideia conceitual do tributo de fazer frente a esse agilio específico do Estado, esse tributo ele não pode ser num valor desproporcional ao custo do serviço que ele visa fazer frente. Se o serviço é que dá em sejo a cobrança do tributo, o tributo não pode ir além do custo do serviço. É lógico, é uma relação sinalagmática, comutativa, de troca. Se é uma relação sinalagmática comutativa de troca, essa relação de cobrança tributária da taxa não pode exceder. Agora, o valor tem que ser exato? Não, o valor pode ser aproximado, não tem como saber exatamente, eu acho que o Estado não teria nem como saber exatamente o custo para a expedição de passaporte. Afinal de contas, é um órgão que não só expede passaporte, ele presta serviços públicos de natureza indivisível, genéricas, não singulares ou de singula e ele presta serviços gerais de segurança pública, que é a Polícia Federal. Mas você sabe que um passaporte não custa, por exemplo, dois mil reais, três mil reais, se o Estado cobra três mil reais para pedir um passaporte, isso seria desvirtualmente, um desvirtualmente da relação comutativa ou sinalagmática que caracteriza conceitualmente o tributo da espécie taxa. por isso que não é possível, tá? Seguindo, então, as taxas, pelo mesmo motivo, para que elas não se desnaturem, as taxas, diz a Constituição Federal, não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Qual a lógica disso aqui, pessoal? Que lógica é essa? O que é base de cálculo? Pessoal, o aspecto de quantidade do tributo, que a gente chama de quantitativo, ele é obtido em regra assim, nós temos uma base, base de cálculo e a gente tem uma alíquota que incide aqui. Isso aqui pode variar, tá, pessoal? Isso pode variar. Essa base de cálculo aqui, pessoal, essa base de cálculo aqui, ela dimensiona a própria matéria tributável. O senhor traduza, vou traduzir. Eu dou exemplo ainda agora do IPVA. O que é o IPVA? É um imposto sobre a propriedade do veículo automotor. Tá, eu vou tributar o fato de eu ter um veículo automotor. Beleza. Essa é a materialidade. Qual é a materialidade econômica? Ser proprietário de veículo automotor. como eu quantifico isso? Qual a expressão quantificada? O valor do veículo automotor. Então, veja essa relação. Eu vou tributar a propriedade do veículo automotor. Beleza. Como é que eu quantifico isso? O valor do veículo automotor. Aí eu vou pegar a tabela Molicar, tabela FIP, que me interessa. Mas eu vou pegar o valor desse veículo e vou aplicar a alíquota. E vou obter o tributo. É assim que se quantifica um tributo. Então, percebam que a base de cálculo ela dimensiona a materialidade tributável. Materialidade tributável, repetindo, a propriedade ou o fato de ser proprietário do veículo automotor. A base de cálculo é o valor do veículo. Quantifico, coloco numa caixa de valor. Beleza? O que é que aconteceria se eu pegasse o valor do veículo, por exemplo, e tomasse de modo igual como a base de cálculo de uma taxa? Ora, pessoal, eu estaria, na verdade, replicando ou espelhando o próprio IPVA. Eu estaria pegando aquela grandeza que quantifica o fato de ser proprietário de veículo automotor e instituindo uma taxa. Isso não é possível. Isso não é possível, porque a Constituição Federal quer que cada um fique no seu quadrado. Taxa é taxa, imposto é imposto. Taxa serve para os serviços singulares, singulares, singulares e os impostos servem para os serviços gerais do Estado. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Constituição Federal não quer a confusão tributária, não quer que se promova confusão de espécies tributárias. Para não promover ou para prevenir confusões de espécies tributárias, a Constituição Federal diz o seguinte, as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos, não poderão ter base de cálculo próprio de impostos. Essa regra aqui é importante para caramba, muito importante. Agora, 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 presta atenção, pessoal, presta atenção, presta atenção, presta atenção. O que foi que começou a acontecer? O que foi que começou a acontecer? Lá, o município de Natal, Rio Grande do Norte, pegou, o município cobrava taxa pela remoção dos lixos lá da cestinha. Também já é um exemplo que eu já dei aqui em outra ocasião. Aí ele disse, rapaz, isso aqui está meio injusto. Por que está injusto? Porque eu passo aqui numa rua com um caminhão de lixo, aí tem uma casa de 50 metros com dois quartos, aliás, só tem um quarto, mal tem dois quartos, aí tem ali uma casa de 300 metros com quatro quartos, e eu estou cobrando o mesmo valor para recolher o lixo de ambas. e presume-se que quem tem a casa maior produz mais lixo ou tem capacidade de produzir mais lixo e lembrando que o tributo é cobrado em potência. Você pode produzir o lixo ou não, o Estado cobra do mesmo jeito. A Constituição Federal do artigo 145, ciso 2, permite isso. Aí o Estado fez o quê? Aí o município fez o quê? O município de Natal pegou o tamanho do imóvel e passou a dimensionar o valor da taxa com base na variação do tamanho do imóvel. Os contribuintes correram no Supremo. Epa! Inconstitucional. Taxa não pode ter base cálculo própria do imposto. O que foi que o Supremo fez? Editou a súmula víncula de 29. É constitucional a adoção do valor do cálculo de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Interpretando essa vedação, o Supremo disse o que a Constituição está vedando é a identidade completa e não o empréstimo de um ou outro aspecto. Exemplo, taxa de coleta do município de Natal foi julgada em 2012 nesse sentido. O Supremo firmou o entendimento no sentido da constitucionalidade da utilização da área do imóvel como base de cálculo da coleta da taxa de coleta de lista domiciliar. Aí você vem e me pergunta, mas professor, o tamanho do imóvel não é base de cálculo de nenhum imposto? Não, não é. Ele é um elemento. Veja só. A área do imóvel não é a própria base de cálculo do IPTU. Eu falei pra vocês do IPTU ainda agora, né? IPTU. Estava falando do IPVA agora eu vou falar do IPTU. Imposto sobre a propriedade territorial urbana. Qual a materialidade? Ser proprietário ou ostentar a propriedade de um espaço urbano. Como é que eu dimensiono isso? Ou seja, como é que eu firmo a base de cálculo disso? com uma palavrinha chamada de valor venal. No IPVA não era valor do veículo? Aqui é valor venal. Não é tamanho do imóvel. É valor venal. Sim, professor. O que é o valor venal? O valor venal é uma, duas, três, quatro, cinco coisas. O valor venal ele é obtido a partir de uma equação que leva em conta cinco coisas. Essa base de cálculo ela tem cinco coisas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tem cinco espacinhos que juntos, juntos, os cinco juntos formam a quantificação do imposto. Aí o que foi que a taxa fez? Pegou esse pedaço aqui, ó. A taxa pegou um pedaço. Ela não pegou tudo, não. A taxa pegou isso aqui. Taxa. pegou isso aqui e vai pegar esse pedacinho desse valor venal e vai calcular o seu valor. Isso é burro demais, cara. Por quê? Porque é mais justo. Não é mais justo? É mais justo. Então, o valor venal que é essa base aqui que quantifica a propriedade territorial urbana é o quê? Área do terreno, edificação, valor unitário padrão residencial com base na plana genérica de valores, idade do imóvel, uma coisa importante, posição do imóvel no logradouro, tem espaços, tem o município para cobrar o IPTU, ele não analisa só o tamanho do imóvel, ele analisa, inclusive, a posição do imóvel no terreno. Há espaços que são mais valorizados do que outros na cidade. Isso é levado em consideração. tipologia residencial ou características construtivas, modificações, acréscimos, reformas. Então, não é só o valor à área do terreno de edificação, é também a área do terreno de edificação. A taxa, de acordo com a súmula do STF, ela podia até ter usado outro elemento, né? Podia ter usado mais de um. O que a taxa não poderia ter feito era pegar tudo isso aqui? Porque aí, ao invés de ser taxa, ela seria imposto. Ela não seria taxa. Aí você teria uma confusão de espécies tributárias, tá? Então, vamos seguindo. Isso aqui é bom demais, cara. Isso aqui é bom demais. Vamos lá. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Aqui eu trago alguns precedentes que caem demais em isão de ordem. É inconstitucional a taxa municipal de conservação de estragas e rodagem. Vai parar aqui. Conservar estragas e rodar. Isso é um serviço universal. Quem é que vai passar lá? Qualquer um. Eu, você, alguém que está de férias, vai passar lá uma vez. Vai pagar uma taxa por isso? Não. Então, e mais, base de cálculo idêntica ao ITR. Não pode. Parágrafo 2º do artigo 145, questiona no general. O serviço de iluminação pública não pode ser, olha, iluminação pública. Se é pública, é de todos. Não tem como ser custeado por taxa. taxa cobra exclusivamente em razão do serviço de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo proveniente de imóveis, de imóveis específicos. É constitucional. Tá? E aí, qual é a nossa questão da OAB? Olha só, José, preocupado com o meio ambiente, faz uso de um processo craseiro de transformação do lixo orgânico em adubo, bem como separa o lixo orgânico destinado à reciclagem. Lembra que eu falei? Ah, professor, mas eu dou a destinação do lixo. Eu já resolvo. Não interessa. Não interessa. Por isso, sempre que os caminhões que prestam o serviço público de coleta de lixo passam por sua casa, não encontram lixo a ser recolhido. José, então, se insurge contra a cobrança da taxa municipal de coleta de lixo proveniente de imóveis, alegando que, como não faz uso do serviço, a cobrança em relação a ele é indevida. As provas de exame de ordem, elas são mais ou menos como um cliente que se apresenta dentro do seu escritório de advocacia. Ele traz um problema e você tem que dar a solução. Qual a solução que você dá a esse problema? Se você assistiu essa aula até aqui, você já sabe de qual é salteado, até porque eu dei o exemplo da questão, mas não foi adivinho, porque na verdade fui eu que elaborei esses slides. Mas, enfim, é o que cai em exame de ordem. Estou falando aqui só o que cai. Eu só estou falando aqui o que cai em exame de ordem. Estou falando em uma abobrinha. Posso até estar falando em alguma abobrinha, mas aí é a culpa do exame de ordem. É o que cai em exame de ordem. Eu disse a vocês alguns minutos atrás, e se você que leva o seu lixo na uma, você cuida do seu lixo? E aí? Não tem problema, vai ser cobrado do mesmo jeito. A linha D, a cobrança é devida, pois o serviço está sendo potencialmente colocado à disposição do contribuinte. letra seca da Constituição, artigo 145, inciso 2, encapsulado, esse artigo 145, inciso 2, num enunciado bem feito, bem formatado, bem colocado, como se fosse um cliente lhe perguntando perguntando uma coisa numa calçada. Perguntando, rapaz, eu cuido do meu lixo, o que você acha disso? Essa é a ideia das questões da OAB. Tá? A não utilização do serviço, não. a utilização pode ser a potencial, pode ser um serviço colocado à disposição. A coletiva de direitos não configura a prestação de serviços, configura, a gente acabou de ver, súmula vinculante 19. B, C, por se tratar de serviço público prestado à coletividade em geral, não é prestado à coletividade em geral. Prestado à coletividade em geral, é varrição de ruas públicas, varrição de praças e etc. Tá? Então não é. Pessoal, contribuição de melhoria, esse tributo aqui é o que eu mais gosto de todos eles. Qual a ideia deles? Olha, olha só, imagine a situação você é um prefeito, você é prefeito de uma cidade. Aí você recebe uma demanda da sociedade pela construção de uma determinada obra pública. Aquela obra pública vai beneficiar toda a coletividade, tanto é que o nome dela é obra pública. Só que você percebe que algumas casas mais próximas da obra que você quer construir, elas vão terminar, você antever que elas podem vir a valorizar-se com a obra. aí você faz a obra e tal, aí você manda fazer um estudo e você percebe que aquelas casas de fato, elas se beneficiaram. Analisando o benefício que a obra pública trouxe ao público, aqueles donos daquelas casas de maneira específica, eles se beneficiaram mais, muito mais. O que é que você faz? Você vem com esse tributo que é moralizador. Para provar que você fez aquela obra pública para beneficiar ao público e não aquelas poucas pessoas que tinham casas ao redor da obra pública, você institui um tributo sobre elas. Esse tributo tem quais características? Primeiro, o seu valor vai ser cobrado tendo como fato gerador essa valorização imobiliária que funciona como fato gerador do tributo e ao mesmo tempo como limitação individual de sua cobrança. Você não pode ultrapassar a valorização imobiliária porque você desnatura a ideia do tributo. Ponto dois, você também não pode na soma dessas contribuições de melhoria que você vai instituir, ou seja, na soma de cada um que vai pagar essa contribuição de melhoria, você não pode exceder o valor da obra pública porque senão também você causa uma confusão de espécies tributárias ao desnaturar o tributo. Então, nos apresenta a contribuição de melhoria mais uma observação, só uma observação, a obra pública dá causa a possibilidade de instituição do tributo, ela não é o fato gerador do tributo. A obra pública pode gerar a valorização ou não, mas é a valorização imobiliária que determina a possibilidade de cobrança do tributo. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, ou seja, quem realizar a obra pública, se for União, for Estado, vai ter a possibilidade de cobrar, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo do valor que dá a obra a resultar para cada imóvel beneficiado. Infelizmente, é um tributo pouco utilizado na nossa prática constitucional, deveria ser mais utilizado, tá? Empréstimos compulsórios. Qual a ideia dos empréstimos compulsórios? Caiu o exame de ordem, tá? A ideia é a seguinte, eu, você, qualquer pessoa, eu vou partir da explicação da nossa vida cotidiana para ir para o Estado. Preste atenção, eu e você, a gente pode, por mais ricos que sejamos, não é o meu caso, espero que seja o seu, mas por mais milionário que você seja, é possível que, se você é milionário e você sabe gerir seu dinheiro, o seu dinheiro esteja travado, seja em imóveis, seja em aplicações financeiras que não tem liquidez imediata, ou seja, você não pode sacar hoje, você só pode sacar daqui a 90 dias, daqui a um ano. Então, às vezes, você tem o dinheiro, mas não pode dispor de todo o dinheiro de imediato. Aí, Deus assente livre, Deus assina os livres, aí você é acometido por uma situação insuportável que exige de você uma resposta financeira brusca e imediata. Mas você é pego de surpresa e pego de uma forma insuportável por um fato que ocorre no cotidiano, na vida, que pode ocorrer na vida, enfim, é uma caixinha de surpresa. Aí você, por mais rico que seja, por mais previdente que seja, vai terminar tendo que tomar um empréstimo para depois devolver. Para depois devolver. A mesma coisa ocorre com o Estado. Se, e aqui não são os fatos geradores do tributo, são essas situações como a obra pública está para a contribuição de melhoria ou como qualquer infortúnia está para nós, guerra externa, olha só, guerra ou sua iminência, guerra externa, não é guerra interna, tá, pessoal? Guerra externa. Calamidade pública. Então, vejam, situações insuportáveis, situações terríveis. investimento público de caráter, olha as palavras que a Constituição usa, urgente e de relevante interesse nacional. Não é nem um interesse regional, é nacional. Então, são situações que pegam o Estado de surpresa e para as quais ele vai, mediante lei complementar e mediante a definição de fatos geradores que ele vai eleger na lei complementar, os fatos geradores evidentemente não são esses aqui, não são aqueles que estavam naquela tela, travou aqui, perdão, e ele vai, mediante lei complementar, com base nesses fatos geradores, no fatos gerador que ele vier a criar em lei complementar, com a promessa de devolução, como eu falei para vocês, você pega e empresta, mas já vai devolver, tá, e numa restituição em dinheiro, não pode haver empréstimo compulsório, não há empréstimo compulsório para devolução, pessoal, em, por exemplo, cotas de fundos, não há como você devolver um empréstimo compulsório sem ser em dinheiro, sem ser em pecúnia, pessoal. Esse empréstimo compulsório, a restituição é em moeda, da década de 90, aliás, exato, da década de 90, faz algum tempo, mas a União instituiu um empréstimo compulsório e quis devolver em cotas do Fundo Nacional de Desenvolvimento. Aí o Supremo disse, não, ora, é empréstimo, é tributo, é compulsório, se é tributo é compulsório, então, vai devolver em cotas? Não, pelo paralelismo, você tem que devolver em moeda, uma jurisprudência antiga do Supremo, mas valendo. Veja, novamente, uma questão do exame de ordem que segue aquela estrutura de conversa de calçada. Algum amigo seu ou alguém de, sei lá, vamos supor, se encontrou com um advogado da União que está na dúvida, encontra você, ele é colega de faculdade, você é advogado, deixa eu lhe fazer uma consulta aqui, funcionam assim as questões da OAB, são muito legais. A União, diante de grave desastre natural que atingiu todos os estados da região norte e considerando ainda a severa crise econômica e financeira do país, é dita a medida provisória que institui empréstimo compulsório para que as medidas cabíveis e necessárias à reorganização das localidades atingidas sejam adotadas. Um problema grave aqui. Não há nenhum empecilho à utilização de medidas provisórias no direito tributário. O único empecilho que não é um empecilho, a única garantia que a Constituição Federal a partir do texto da Emenda Constitucional 32 dá aos contribuintes está no artigo 62 parágrafo 2 da Constituição Federal que em relação aos impostos a medida provisória precisa ser convertida antes em lei da virada do exercício para poder ser cobrada. É uma única garantia que tem lá mas se aplica exclusivamente aos impostos e mesmo assim com algumas exceções que lá estão. Imposto de importação, exportação, IPI, OF e imposto tornado de guerra. Veja aí como eu disse para vocês no começo fique com a Constituição Federal e o CTN aberto que às vezes eu jogo aqui um artigo e não vou colocar no slide porque o meu slide ficaria aqui com vários artigos e eu também lembro às vezes do artigo aqui dando aula para vocês. Mas veja tirando isso não tem problema nenhum da edição de medida provisória para criar atributo. Uma medida provisória pode criar uma taxa uma medida provisória pode criar uma contribuição de melhoria não tem problema nenhum com isso. Agora medida provisória seja no direito tributário seja no direito administrativo seja no direito ambiental seja onde for medida provisória alguma pode tratar de matéria reservada à lei complementar. E como eu mostrei aqui para vocês o empréstimo compulsório se submete à edição mediante lei complementar. E a nossa questão aqui já começa errando dizendo que o empréstimo compulsório foi editado por medida provisória. então você vai lendo a questão aí você vai pensando na situação eita, será? Eita, me esqueci dos incisos do artigo 148 não lembro é calamidade pública é guerra é o que, meu Deus? Mas não era isso que resolvia a questão era tão somente uma regra geral de direito constitucional segundo a qual de processo legislativo segundo a qual medida provisória não pode invadir o campo destinado à Constituição Federal para a lei complementar e aí você matava a questão aqui na linha B o empréstimo compulsório deve ser instituído por meio de lei complementar sendo vedado pela Constituição Federal que medida provisória trate desse assunto a linha B tá? Então as outras realmente não tinham relevância aqui tá? O empréstimo compulsório não pode ser instituído para... pode nenhum tributo pode ser instituído por medida provisória não como acabei de explicar para vocês a União pode instituir empréstimo compulsório para atender despesas urgentes da corrente telar sendo possível dentro da situação de relevância e urgência a edição de medida provisória não 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 é possível quis confundir as situações drásticas que justificam a edição a criação do empréstimo compulsório que no final das contas a relevância e urgência também tem alguma conexão com essas situações de investimento urgente e tal até é até a mesma palavra urgência e urgência mas a Constituição Federal não permite que a medida provisória invada o campo da lei pessoal a gente vai agora para a nossa parte 2 eu encerro aqui a parte 1 do que eu queria falar sobre impostos então vamos lá pessoal vamos lá pessoal do CPUAB para a parte 2 da nossa aula vimos o que é um tributo de maneira abstrata vimos quais são as espécies de tributos agora nós vamos ver como é que esse tributo surge como é que ele surge como é que ele passa a ter existência qual o veículo através do qual ele é estartado ele passa a existir competência tributária mas essa existência ela é balizada pela Constituição Federal é o que eu chamo de tributação criação e cobrança de tributos estão sincronizados ou precisam estar sincronizados com princípios constitucionais vamos estudar a competência tributária pessoal ela é discriminada na Constituição Federal é a Constituição Federal quem estrutura o que a gente chama de arquétipo constitucional básico a Constituição Federal dá a competência tributária distinga competência tributária e competência para legislar seu direito tributário a competência tributária é a prerrogativa dada de modo específico para a União para criar o tributo a competência para legislar sobre o direito tributário ela é genérica ela é comum ela é concorrente melhor dizendo todos os entes tem competência você tem códigos tributários municipais códigos tributários estaduais e etc agora a recepção na condição de ente federativo da prerrogativa de criar um tributo por exemplo só os estados podem criar o IPVA essa é uma atribuição de competência para a criação de um tributo específico ela é exercida por meio da competência para legislar ou da competência legislativa mas ela é em essência uma emanação da sua autonomia federativa ninguém é autônomo enquanto não se autogere se a pessoa está sendo custeada por alguém a pessoa federativa se o ente da federação recebe exclusivamente recursos de outra ele não é autônomo ele precisa ter competência tributária ele é recebido pela Constituição Federal essa competência tributária ela não se confunde com a capacidade tributária tá essa capacidade tributária é a prerrogativa de figurar você tem a obrigação tributária de pagar o tributo essa capacidade tributária é a prerrogativa aqui você vai ter um sujeito passivo que pode ser contribuinte ou responsável e aqui do outro lado da obrigação tributária você vai ter o sujeito ativo que nos termos do artigo 7º do CTN é aquele que tem a prerrogativa de cobrar o tributo que está aqui cobrar o tributo receber o tributo o artigo 7º do CTN a essa capacidade tributária se refere como competência tributária para criar o tributo ou competência para cobrar o tributo melhor dizendo perdão competência para cobrar o tributo essa daqui é justamente essa prerrogativa de figurar aqui no polo no polo ativo da relação jurídica obrigacional tributária isso aqui pessoal essa capacidade tributária ativa ela é delegável poxa pessoal isso cai demais pessoal a capacidade para cobrar o tributo ela é delegável agora a competência para criar por lei o tributo ela é indelegável essa competência tributária aqui ela é indelegável a Constituição Federal ela dá a competência tributária para ser criada por lei em alguns casos como no empréstimo compulsório essa lei vai ser complementar na maioria dos casos será uma lei ordinária isso aqui que a Constituição dá é indelegável agora criado o tributo por lei os fatos que se subsumem a lei vão constituir a obrigação tributária de pagar o tributo o ente tributário o ente tributante que cria o tributo ele pode delegar a capacidade de cobrar o tributo que ele criou a outra aí ele delega a capacidade tributária ativa tá então capacidade de cobrar o tributo a competência para cobrar o tributo ela é delegável a competência para criar o tributo competência essa recebida direto da Constituição Federal ela é indelegável ela é uma expressão ou uma prerrogativa federativa tá uma expressão federativa uma expressão de um ente federativo União Estados Distrito Federal ou Municípios tá quais são as espécies de competência tributária competência tributária privativa ou exclusiva para os impostos por que para os impostos o imposto enquanto espécie tributária ele é instituível por todos os entes mas ele tem as materialidades discriminadas privativamente para cada ente a União institui tem a possibilidade de instituir sete impostos imposto de importação exportação IPI IOF imposto de renda imposto sobre grandes fortunas e o ITR imposto sobre propriedade territorial rural os estados tem a possibilidade de instituir três tributos da espécie impostos que são referentes às seguintes materialidades o ICMS o IPVA e o ITCMD quais são as materialidades o ICMS comercialização de bens e alguns serviços de transporte veículos automotores e a transmissão de bens por doação ou causa mortes por morte herança etc os municípios também tem três materialidades para serem privativamente tributadas por impostos a transmissão ITBI a transmissão de bens imóveis transmissão intervivos o IPTU o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural tá então perdão pessoal Urbana Rural é pela União perdão Urbana tá então os municípios e o famoso ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza então União tem sete das sete só não instituiu sobre um que é o Imposto sobre Grandes Fortunas que é instituível por lei complementar os estados tem três e os municípios tem três então são privativas nesse sentido que são distribuídas contribuições e empréstimos compulsórios artigo 149 e artigo 148 União contribuição para o RPPS o que é RPPS regime próprio de previdência dos servidores públicos se o estado município distrito federal criar um regime próprio de previdência ou seja retirar seus servidores do RGPS que é o regime geral de previdência dos servidores seletistas ele pode instituir uma contribuição para esses servidores tá contribuição social de denominação pública distrito federal e municípios artigo 149 A da Constituição Federal aí nós temos a competência tributária comum que vai ser determinada no caso das taxas por quem realizar o poder de polícia e por quem realizar o serviço público específico divisível aí você vai ter que ir lá na Constituição Federal na parte que a Constituição Federal trata das competências chamadas de administrativos ou materiais para ver quem tem competência para o que para prestar qual serviço público e a contribuição de melhoria vai ser cobrada eventualmente por quem a partir de uma obra pública depois de ter realizado obra pública observe a valorização imobiliária de imóveis localizado na chamada zona de influência da obra pública então você tem que ver quem realizou a obra pública pode ter sido em União Estado Distrito Federal e Municípios a competência cumulativa é a competência da União nos territórios e a competência do Distrito Federal está no artigo 147 essa competência tributária cumulativa competem a União em território federal os impostos estaduais e se o território não for dividido em municípios cumulativamente os impostos municipais ao Distrito Federal cabem os impostos municipais e nós temos por fim a competência chamada de residual a União pode exercer a competência residual em relação aos impostos no caso do artigo 154 inciso 1 em relação às contribuições sociais no caso do artigo 195 parágrafo 4 da Constituição Federal quais são os requisitos lei complementar impostos não previstos no artigo anterior ou seja não previstos de sua própria competência artigo 153 desde que não sejam que sejam não cumulativos ou seja sem sobreposição de incidência como ocorre com o ICMS que você tem a não cumulatividade como ocorre com o IPI e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nessa Constituição ou seja tem que haver uma inovação estrutural do tributo ou no tributo com uma nova materialidade a União tem que explorar uma nova base econômica a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção e expansão da Seguridade Social observados os requisitos já previstos aqui em cima agora passada você já sabe o que é competência tributária e o que não é você já sabe quais são as espécies de tributos e você sabe o que é tributo você já sabe muita coisa muitas questões da OAB você já mataria vamos seguindo agora para o tributo existir em suas espécies que são criados pelo ente que tem competência tributária para fazê-lo esse ente que vai criar o tributo que vai criar a espécie de tributo ele vai ter que seguir um determinado ladrilho um determinado piso um determinado percurso um caminho que basicamente passa por três princípios legalidade e retroatividade e anterioridade há outros como o da emisionomia na limitação de bens de tráfico de pessoas e etc mas os princípios mais digamos assim mais relevantes tirando outros como a capacidade contributiva e etc mas enfim não se cria tributo sem lei não se cria tributo retrospectivamente ou para alcançar fatos anteriores a edição da lei que o criou na verdade a irretroatividade é uma decorrência do próprio princípio da legalidade ou seja se você só pode instituir o tributo em relação a fatos sobre os quais existe uma lei eficaz vigente alcançando eles por óbvio você não pode alcançar fatos passados só há tributos só há tributos só há possibilidade de tributação depois da lei então antes da lei fere o princípio da legalidade porque não há lei e fere o princípio da irretroatividade mas como a tributação é uma questão muito sensível não se contentou o constituinte em apenas protrair a vigência para além da lei ele estabeleceu algumas regras ou subprincípios que são da anterioridade ou da eficácia diferida da eficácia para frente ele disse que em regra os tributos tem que alcançar duas normas ou princípios como queira que são o princípio da anterioridade clássica de modo que o tributo só pode ser cobrado depois de virado no próximo exercício financeiro e da noventena segundo o qual o tributo só pode ser cobrado depois de ultrapassados 90 dias de sua edição vamos transitar por todos esses princípios vamos lá as limitações constitucionais ao poder de tributar diz o supremo são um conjunto de princípios e demais regras disciplinadoras da definição e do exercício da competência tributária bem como das imunidades então pessoal os princípios eles ditam a forma pela qual a competência tributária será exercida os princípios ditam a forma pela qual os tributos devem ser criados então é o primeiro princípio é o princípio da legalidade segundo o qual se presume que os tributos que são criados passaram previamente pelo crivo da representatividade popular alguns tributos necessitam de lei complementar quais são esses tributos são os seguintes imposto sobre grandes fortunas que é o imposto de competência privativa da união artigo 153 inciso 7 da Constituição Federal empréstimos compulsórios artigo 148 impostos residuais artigo 154 inciso 1 e contribuições residuais artigo 195 parágrafo 4 da Constituição Federal pessoal sobre legalidade tributária a gente tem que distinguir os termos de legalidade tributária que se refere a lei formal lei formal que é diferente da legislação tributária isso aqui é diferente disso tá então legalidade tributária não é o mesmo que legislação tributária legislação tributária tem um conteúdo diferente normativo o artigo 96 do CTN ele diz o seguinte a expressão legislação tributária compreende as leis ou seja a lei formal mas também tratados e convenções decretos normas complementares que versem no todo em parte sobre tributos e suas relações jurídicas ali pertinentes então como você vê aqui o conceito de legislação tributária alcança atos infra infralegais alcança atos infralegais então é isso pessoal esse conceito de lei tributária ou legislação tributária ele recebe uma significação diferente no direito tributário às vezes quando a gente diz assim a legislação de direito ambiental a gente tá querendo se referir às leis formais de direito ambiental a legislação administrativa a gente tá querendo se referir ao conjunto de leis formais de direito administrativo que regem aquela disciplina 8.112 8666 9.784 são as leis de direito administrativo quando a gente fala em legislação tributária a gente alcança também atos infralegais todas as vezes que você vir no CTN a expressão legislação tributária e ela se repete muito saiba disso esse é o artigo que inicia o chamado livro segundo do CTN e ele é mais importante esse 96 em diante do que o 96 pra trás se vocês tiverem pouco tempo leia o CTN do artigo 96 pra frente tá porque isso aí essa parte é a mais importante vamos seguindo aqui essa lei formal ela tem exceções essas exceções são muito importantes para a sua provisão de ordem primeira exceção prazo pra pagamento do tributo o prazo pra pagamento do tributo ele não é fixado em lei formal ele pode ser fixado em decreto tá as obrigações tributárias acessórias que é o que eu falei pra vocês aqui nos minutos iniciais nos 10 minutos iniciais dessa aula as obrigações acessórias elas estão previstas pessoal elas estão previstas no artigo que artigo eu falei pra vocês artigo 113 parágrafo segundo do CTN elas são instituídas nos termos da tá lá no artigo 113 parágrafo na legislação legislação tributária e quando o CTN se refere às obrigações tributárias acessórias como instituídas no meio nos termos da legislação ele quer significar que está se referindo ao seu artigo 96 que permite que decreto faz a multa a multa tributária não pode vir prevista em decreto ela é matéria de lei tá ela está no artigo 97 inciso 5 do CTN as obrigações acessórias elas não são de dar nada elas são de fazer ou não fazer e uma coisa que confunde muito as obrigações acessórias é esse termo acessórias porque como a gente estuda direito civil mais do que estuda drag tributário e como a gente estuda direito civil na faculdade antes de estudar direito tributário a gente tem aquela ideia civilista quando vai estudar direito tributário de que a obrigação acessória, ela é dependente da principal. Não. No direito tributário é diferente do direito civil, tá, pessoal? A obrigação tributária principal existe e a obrigação tributária acessória existe e uma não depende da outra. Uma não depende da outra. Você pode impor uma obrigação tributária acessória sem a necessidade de vir acompanhado dela o pagamento do tributo, tá? Então, a instituição do fazer ou não fazer no interesse da administração tributária pode vir em decreto. A instituição de obrigações acessórias pode vir em decreto. Multa tributária que é a obrigação tributária principal de pagar multa e evidentemente o tributo, a obrigação tributária principal de pagar o tributo só lei formal, só lei formal, tá? É diferente da obrigação acessória. E por fim, a atualização monetária do tributo, que é então somente o fato de trazer o valor do tributo ao momento presente. Atualizar o tributo também não é matéria de lei formal. Também temos aqui algumas exceções à lei formal. A alíquota majorada ou reduzida do imposto de importação, imposto de exportação do IPI e do IOF. A alíquota da contribuição de intervenção do domínio econômico, sida e combustíveis, também pode ser reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo. E o ICMS combustível é definido mediante deliberação dos estados do Distrito Federal. Então nós temos aquelas três exceções dessa tela e mais essas três exceções dessa outra. No exame de ordem, olha só o que foi cobrado. Uxi, mais uma vez, a mesma estrutura de questão. Chegou um questionamento pra você. O chefe do Executivo do Município X editou o Decreto 1, 2, 3, em que corrija o valor venal dos imóveis para efeito de cobrança do IPTU de acordo com índices inflacionários anuais de correção monetária. Isso tá numa súmula aqui, ó. Súmula 160 do STJ. É proibido ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. A contrário o censo, não é proibido se o município atualizar em percentual igual ou inferior. Só é proibido atualizar em percentual superior. Porque aí, na verdade, não é atualização. Se você vai acima do índice de correção monetária, você tá aumentando. Você não tá atualizando. Atualizar é uma coisa, aumentar é outra. No caso narrado, a medida fere o princípio da legalidade, pois a majoração da base de cálculo somente pode ser realizada por meio de lei. Veja só. Aqui, pessoal, não é majoração. Não está sendo majorada, tá? Está de acordo com o princípio da legalidade, pois a majoração da base de cálculo do IPTU dispensa e etc. Não é majoração, é atualização. Não confunda majorar, que é aumentar, é diferente de atualizar. Tá? D. Fere o princípio da legalidade, pois a atualização da base de cálculo do IPTU não dispensa. Não. Está de acordo com o princípio da legalidade, pois, aqui já não fala mais em majoração. A atualização monetária da base de cálculo do IPTU pode ser realizada por meio de decreto. A questão certa, letra C. Não confunda majoração com a mera atualização, tá? Vamos seguindo. Anterioridade tributária. Não vá, não vá para a sua prova de OAB sem revisar essas exceções. A anterioridade anual, como eu falei para vocês, a virada de exercício financeiro tem essas exceções aqui. importação, exportação e PIOF, que coincidentemente, também são as exceções aqui, ó. Pegue um quadrinho e organize essas exceções. Por que eu mando você fazer e não fiz o quadrinho? Porque quando você fizer, a partir das informações que eu estou lhe dando, você vai memorizar. Você vai me agradecer na hora que for fazer a prova, você vai lembrar, tá? E as exceções, a anterioridade anual, desmal, imposto de importação, imposto de exportação, IE, IR, IOF, imposto de ordem da guerra, empréstimos compulsórios para calamidade pública e guerra, IPTU e IPVA. Então, pessoal, faça uma organização, agora preste atenção, essa, esse empréstimo para calamidade pública e guerra externa é do inciso 1. O inciso 2, que é investimento urgente de caráter nacional, não está por exceção, tá? Não está como exceção, tá? Pessoal, imunidades tributárias. Se os princípios, eles balizam o agir da tributação, as imunidades bloqueiam. A imunidade é como se a Constituição Federal desse um pomar cheio de árvores frondosas com frutas e para uma outra árvore dissesse assim, para a União, Estados, Instituto Federal e Municípios. Instituto Federal e Municípios. Dessas árvores, vocês não vão tirar frutos. Dessas árvores, vocês não vão derivar patrimônio, vocês não vão se alimentar dessas árvores. Essas árvores aqui estão protegidas. A Constituição Federal bloqueia qualquer possibilidade de criação de tributo através das imunidades. E ao bloquear, ela estabelece a mão contrária da competência. A competência é a possibilidade de instituição. A incompetência ou a via de mão contrária é a imunidade, é a não instituição. A mesma Constituição Federal que dá com a mão, que determina, que permite a instituição de tributo, ela retira com a outra ao proibir a instituição de tributo em determinadas hipóteses que são exatamente as imunidades constitucionais tributárias, tá? Então, por exemplo, eu vou voltar essa tela para diferenciar aqui, mas não, são a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas. O direito de petição aos poderes públicos, para isso aqui você já conhece o artigo 5º. Ora, a Constituição Federal sempre, independentemente da terminologia que ela se utilize, sempre que ela diz, que ela determina, não, aqui não vai instituir tributo. Ela está tratando de uma imunidade constitucional. Sempre que ela faz isso. Então, aqui é uma imunidade para as taxas. Ela não está dizendo que são imunes às taxas, não. É, mas é uma imunidade, inclusive, da jurisprudência do Supremo. Veja só, aqui, ó, as contribuições sociais de intervenção do domínio econômico de que trata o CAPT não incidirão sobre as receitas decorrentes da exportação. Ou seja, as receitas obtidas com a exportação estão imunes. Estão, está bloqueada a possibilidade de instituição de tributo sobre elas. Assim como, também, a remessa, o IPI, imposto sobre produtos industrializados, que é da União, imposto da União, não incidirá sobre produtos industrializados e estados auxiliar de O. Mesma coisa do ICMS e mesma coisa do ISS. Aqui são quatro hipóteses de imunidades, de determinações constitucionais de não tributação. A mesma coisa, pessoal, no artigo 184 da Constituição Federal. Olha, são isentas de impostos federais, estaduais ou municipais, as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Ao utilizar a palavra isenta, na verdade, ela está tratando de uma imunidade. Essa palavra isenção aqui está colocada de maneira técnica. Aqui é nada mais, nada menos que uma imunidade, tá? Então, essas são as imunidades. Essas imunidades aqui, por exemplo, elas podem ser alteradas, não tem problema algum. Essa imunidade aqui também pode ser alterada. Agora, algumas imunidades, como essa daqui, instituir impostos sobre patrimônio, renda, isso aqui é cláusula pétrea. Por que algumas imunidades são cláusulas pétreas e por que outras não são? Porque algumas imunidades simplesmente representam uma opção do constituinte por determinar a não tributação de determinada coisa, como, por exemplo, a exportação. Pode ser que, mais à frente, o constituinte reformador, ele decida passar a tributar a exportação. Isso não fere nenhum valor constitucional. Agora, tributar reciprocamente ou afastar a imunidade tributária recíproca fere o princípio federativo, que é uma cláusula pétrea. Tributar templos de qualquer culto fere a liberdade religiosa, que é um valor constitucional, uma garantia fundamental. Então, essas imunidades aqui, elas qualificam valores constitucionais. Então, a imunidade, quando ela qualificar um valor constitucional, ela não pode ser, em respeito ao valor que está subjacente a ela, ela não pode ser suprimida. Agora, se for uma imunidade como essa aqui, ó, de impostos federais sobre operações de imóvel, e daí? Se o constituinte resolver revogar isso, não tem problema nenhum. Aliás, resolver suprimir isso, tá? Agora, vamos voltar aqui. Qual a diferença entre imunidade, isenção, alíquota zero e não incidência? Qual a diferença entre imunidade, isenção, não incidência, alíquota zero? A Constituição Federal, a gente viu até aqui, ela faz o quê? Ela estabelece as competências para a criação de tributos, ela estabelece as espécies tributárias, as espécies tributárias, ela estabelece limites principiológicos, limites de princípios, e ela estabelece as imunidades. Então, a imunidade, ela está aqui no mandado de cima, ela está na própria Constituição Federal, como nós vimos aqui todos aqueles exemplos. Agora, o ente tributante, ele, ao criar o tributo, por lei, é como se ele acendesse uma luz sobre a realidade. Essa luz que ele acende sobre a realidade, mediante lei, essa lei a gente chama de hipótese de incidência, tá? Ela pega os fatos aqui, que ocorreram aqui nesse terreno, e considera como fatos geradores de quê? De uma obrigação tributária. Então, por exemplo, eu estou dando aula aqui sobre as luzes de duas leis, uma que me manda pagar a contribuição previdenciária, outra que me manda pagar o imposto sobre a renda. Então, essa lei, ela alcança esses fatos. O ente tributante que recebeu da Constituição Federal a competência tributária nessa exata medida aqui, a competência tributária, ela tem uma medida, ele tem a possibilidade, simplesmente, de apagar essa luz sobre um determinado espectro da realidade. Ao apagar essa luz, ele estabelece uma isenção. A isenção é a dispensa legal de um tributo devido. É um tributo que iria gerar uma obrigação tributária, iria ser um fatos gerador. Mas o ente que tem competência para criar o tributo, ele resolve apagar a luz ou isentar esse aspecto aqui da realidade. Por exemplo, quem é aposentado e recebe provência da aposentadoria e, infelizmente, tem uma neoplasia, um câncer, essa luz é apagada em relação a ele. Ele não paga imposto de renda. A lei 7.713 traz uma isenção nesse sentido, que é justo. Então, ele estaria aqui pagando o tributo, mas uma outra lei, ou às vezes é na própria lei que cria o tributo. Mas em nível legal, veja aqui que o andar é o de baixo, tá? E a não incidência, professor? A não incidência é um fato que está aqui. Suponhamos que isso aqui seja o nosso exemplo, novamente, o IPVA. A não incidência é uma bicicleta. É uma bicicleta que está fora da iluminação normativa da vida. A lei institui o tributo sobre veículos automotores. Ah, mas a minha bicicleta é de 30 mil reais. É mais cara do que a média de todos os veículos nacionais. Não, não vai incidir. Porque, simplesmente, é um fato estranho. A lei que cria o tributo. E a alíquota zero, pessoal, funciona da seguinte forma. Você tem um fato que está aqui, surge o fato gerador, surge a obrigação tributária, mas na hora de você ir aqui para o crédito tributário, mediante lançamento, ou seja, na hora de apurar a matéria tributável, o quanto um tributável, você chega a um valor, a um valor zero. Por quê? Porque na hora de quantificar o tributo, você percebe que a alíquota é zero. De modo que lá no final, o resultado vai ser tributo, valor a pagar, zero. Tá? Zero. Então, essa é a ideia em torno desses quatro termos tão importantes no direito tributário. Tá? Vamos seguindo aqui. Controle. Então, esses são exemplos de imunidade, mas eu vou me concentrar na imunidade de impostos. Imunidade tributária recíproca, imunidade tributária religiosa, imunidade tributária das entidades da linha C, imunidade tributária cultural, e imunidade tributária de fonogramas e videogramas. Essas três primeiras são subjetivas. Tá? Essas outras são objetivas, ou incide sobre coisas. A imunidade, essas imunidades aqui, prestem atenção, elas são sobre impostos. É por isso que o Supremo Tribunal Federal deixou claro que elas têm a aplicabilidade restrita a imposto. Nós vimos que nós temos cinco espécies tributárias no nosso ordenamento jurídico. Então, é perfeitamente possível, e isso cai muito em concurso e em exame de ordem, que um município cobre taxa de recoleta de lixo, de um imóvel da União. Então, por exemplo, tem aí na sua cidade, aqui em Brasília, tem o Ministério da Economia agora, né? Aí o Ministério da Economia gera lixo, aí coloca lá no sexto de lixo, na calçada do Ministério da Economia. O carro de lixo que passar ali e pegar aquele lixo vai ensejar o pagamento de taxa sobre o imóvel da União sem problema algum. Agora, uma coisa importante para a imunidade tributária recíproca é o seguinte, empresas estatais, que é um gênero no qual eu estou incluindo, empresas públicas e sociedades de economia mista, as duas estão inclusas na chamada administração indireta. Na administração indireta, nós temos entes com personalidade de direito público, autarquias e fundações de direito público e temos entes com personalidade de direito privado, fundações de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista. Em regra, a imunidade tributária recíproca somente se aplica a autarquias e fundações de natureza pública, pessoas jurídicas de direito público. Excepcionalmente, contudo, a imunidade tributária recíproca pode favorecer os bens e patrimônio e a renda de empresas estatais, ainda que elas sejam, por óbvio, de personalidade jurídica de direito privado. Então, uma empresa pública ou uma sociedade economia mista podem se beneficiar da imunidade tributária recíproca desde que prestem serviço público, que prestem serviço público que não cause desequilíbrio de concorrência e que não tenham finalidade explícita e clara de lucro. É o caso dos Correios, que tem imunidade tributária recíproca. É o caso da Infraero, que é uma empresa estatal e tem imunidade tributária recíproca. É o caso das sociedades de economia mista prestadoras de ação e serviços de saúde, como é o caso de uma sociedade de economia mista da União, da administração um pouquinho direta da União, chamada de EBSER. É o caso da OAB, que tem imunidade tributária recíproca. É o caso das Caixas de Assistência de Advogados, portanto, esse precedente, em 2018. É o caso da Casa da Moeda, que é uma empresa governamental, mas tem imunidade tributária recíproca. É o caso de sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, porque a Júlia Suprema do STF entende que sociedade de economia mista prestadora de serviço público de água e esgoto é, sim, abrangida pela imunidade tributária recíproca. E, portanto, esse é um tema muito importante para a sua visão de ordem. Passando à imunidade tributária religiosa, essa ideia de templo de qualquer culto envolve a aplicação da imunidade a entidades que cultuem uma divindade. Não é o caso da maçonaria. A maçonaria não está imune. Os cemitérios e os escritórios e residências de membros da entidade religiosa estão imunes. cemitérios que estejam adjacentes ou que sejam de propriedade, embora não sejam adjacentes ao prédio da igreja, mas sejam de propriedade da igreja e também estão imunes. O imóvel alugado, assim como ocorre com a súmula vinculante 52, que, embora se refira às linhas C, também se aplica à imunidade religiosa. Significa o quê? Aquele bem que pertence à entidade imune, mas está alugado a terceiros, porém, o valor do aluguel ou fruto civil que aquele imóvel gera por estar alugado, ele reverte a favor da entidade imune ao imóvel permanece imune. Isso se aplica à instituição religiosa e isso se aplica às entidades da linha C, também, que são as seguintes partidos políticos e suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, eu já vi questão colocando entidades sindicais dos empregadores e dos trabalhadores. Não, é falsa. É só as entidades sindicais dos trabalhadores, por isso que eu coloquei em caixa alta instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos atendidos aos requisitos da lei. O artigo 195, parágrafo 7 da Constituição também traz uma imunidade, ainda que se refira à palavra isenção, como eu já expliquei para vocês, isso é uma técnica. São isentos de contribuições para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam aos requisitos estabelecidos em lei. A súmula vinculante 52 da qual eu já falei, o terreno baldinho, o terreno que não está utilizado, ele é imune, tá? Ele é imune. Colônia de férias e sindicatos são presentes internantes. Não foi considerada imune a colônia de férias porque a colônia de férias pertencia a um sindicato e o Supremo Tribunal Federal entendeu que a colônia de férias estava dissociada das finalidades essenciais do sindicato. Estacionamento de uma entidade imune era uma entidade educacional. Era uma faculdade sem fins lucrativos que era imune e tinha um estacionamento que servia a funcionários, alunos, foi considerado imune o estacionamento, tá? Imunidade cultural. Isso aqui cai demais, olha. O e-book e o suporte eletrônico para a leitura de e-books como aquele suporte da Saraiva, o Leve, né? Ou então o próprio Kindle que são suportes eletrônicos exclusivamente para leituras dos e-books eles são imunes. Eventual equipamento eletrônico que seja fornecido junto com fascículos de livros também é imune. Por exemplo, vamos supor que você queira aprender italiano. Aí você compra um curso de italiano. O professor de italiano ele manda todo mês um fascículo do curso para você e junto desse fascículo ele lhe manda um pendrive junto e dentro desse pendrive tem alguns áudios para você escutar. O pendrive também estará imune junto com o fascículo do curso. Essa é a ideia aqui, a imunidade prevista alcança componentes eletrônicos quando destinados exclusivamente a integrar unidade didática com fascículos periódicos empréstimos. A imunidade cultural aplica-se ao livro eletrônico e-book inclusive aos suportos exclusivamente utilizados para fixar. Olha só que interessante isso que foi cobrado no exame de ordem. Tudo que eu estou falando aqui é com base em provas anteriores do exame de ordem. Olha só, o estado Y lavrou alto de infração em face da pessoa jurídica PJ para a cobrança de créditos de impostos de CMS decorrência da produção e venda de livros eletrônicos e-book adicionalmente aos créditos o estado Y cobrou pagamento de multa em decorrência do descumprimento de obrigação acessória legalmente prevista. Ou seja, cobrou o tributo em relação a algo que não podia como nós vimos por quê? Porque o e-book é imune e cobrou multa tributária com base no descumprimento de uma obrigação tributária acessória. Lembra pessoal? Lá no início da aula que eu desenhei aqui estava o conceito de tributo do artigo terceiro e eu desenhei aqui três telinhas que eu botei obrigação tributária principal de pagar tributo obrigação tributária de pagar multa tributária e obrigação acessória as três são independentes eu frisei muito isso porque isso cai em exame de ordem olha só tendo em vista isso então o que é que a gente tem? A PJ ela tinha ela teve duas coisas aqui diferentes ela tinha uma obrigação tributária principal de pagar de pagar tributo que é o ICMS foi imposto a ela e foi imposto a ela uma obrigação tributária principal de pagar multa por quê? porque ela descumpriu descumpriu uma obrigação acessória aí você vai dar um pause nesse vídeo e vai olhar o artigo o artigo 113 inciso parágrafo terceiro do CTN tá? depois volta então ela tinha essas duas coisas aí ó só a imunidade tributária em relação aos livros eletrônicos por outro lado é incorreta a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação acessória por quê? na verdade o que ele queria testar aqui com você é se você consegue distinguir uma coisa da outra se você consegue perceber que a obrigação de pagar um tributo não tem nada a ver com a obrigação acessória se você consegue perceber que alguém ainda que comercialize um produto imune que é o ebook nesse caso ele pode ser instado a fazer ou não fazer algo no interesse da administração tributária porque uma coisa não tem nada a ver com a outra aí eu vou pular a B porque a B é a correta vamos pra C é correta a cobrança do ICMS já não vou ler mais porque não é a gente acabou de ver aqui que não é a gente acabou de ver que não é D é correta a cobrança do ICMS não é então nem vou ler B a imunidade tributária em relação aos livros eletrônicos beleza no entanto tendo em vista a previsão legal é correta a cobrança de multa pelo descumprimento a assertiva C vamos ver a segunda parte da B perdão B vamos ver a segunda parte da linha C parará 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 da mesma forma é correta a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação acessória tendo em vista a previsão legal essa segunda parte da linha C está certa mas a primeira parte da linha C torna ela errada no entanto é incorreta a cobrança de multa está errada aqui na linha D estão as duas assertivas erradas então aqui é como se alguém na condição de colega lhe consultasse rapaz eu estou com uma situação lá tem uma pessoa jurídica que é minha cliente ela foi para pagar o ICMS do livro ebook e também para pagar uma multa e tal o que você acha as questões de UAB são assim elas são bem legais eu adoro dar aula para a UAB porque as questões são bem legais os concursos públicos deveriam adotar essa sistemática sinceramente vamos lá parte 3 da nossa aula e retroatividade legal e acesso pelo físico às informações bancárias desde já nessa parte 3 aqui pessoal eu vou alertando vocês que eu vou me concentrar mais nas questões que caíram no exame de ordem que não foram poucas vamos à primeira delas João empresário inconformado com a notificação de que a administração fazendária teria a informação perdão notificação que teria acesso às informações sobre a movimentação bancária para instruir processo administrativo fiscal decidiu procurar o escritório de advocacia para uma consulta a respeito do caso João busca saber se a medida configura quebra de sigilo fiscal e se o procedimento da administração pública está correto com base na hipótese apresentada assinada a opção que indica a orientação acertada pelo escritório considerando a jurisprudência do Supremo então o que que acontece você está caminhando na rua você é advogado e aí um amigo seu lhe encontra oh rapaz tudo bem como é que você está você está bem quanto tempo a gente mas rapaz ainda bem que eu encontrei você você é advogado rapaz eu soube agora que a receita lá um procurador da fazenda lá o cara vai saber quanto eu tenho na minha conta corrente cara em umas aplicações que eu fiz lá de CDB de letra de crédito ele vai saber de tudo sempre de autorização judicial sem nada que absurdo o que que você acha disso é isso que essa questão está dizendo então o cara está inconformado com o fato da receita federal ter acesso direto as suas informações bancárias isso está previsto na lei complementar 105-2001 que diz o seguinte as autoridades e os agentes fiscais tributários da união dos estados e federais dos municípios somente poderão examinar documentos livros e registros de instituição financeira vírgula inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras quando houver um processo administrativo instaurado dois procedimento fiscal em curso e tais três exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente ou seja tem que haver processo administrativo ou procedimento fiscal e os exames sejam indispensáveis professor isso é constitucional é o supremo tribunal federal em todos esses precedentes julgados em fevereiro de 2016 na verdade concluído o julgamento de fevereiro de 2016 considerou constitucional isso aqui e agora no final de 2019 inclusive considerou constitucional é considerou constitucional pegar essas informações aqui o fisco que teve acesso direto às informações e compartilhar com o ministério público considerou constitucional isso também tá então foi fixada a seguinte tese em repercussão geral o artigo sexto da lei complementar 105 não ofende o direito ao sigilo bancário pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos por meio do princípio da capacidade contributiva bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera fiscal bancária para fiscal se você tá achando isso ruim tem mais esse artigo sexto inclusive no mesmo nesses mesmos precedentes presta atenção nesses mesmos precedentes o supremo tribunal federal permitiu que ele tivesse aplicação retroativa por entender que se trata de norma tributária adjetiva ou processual aplicou essa disposição aqui ó aplica-se do artigo 144 parágrafo primeiro do CTN aplica-se ao lançamento da legislação que posteriormente a ocorrência do fato gerador tem instituído novos critérios de apuração do processo de fiscalização então mesmo os fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei complementar 105 ou seja fatos de 98 de 97 de 2000 podem ser conhecidos os depósitos financeiros e fiscais e bancários perdão para efeitos fiscais de alcançar fatos geradores de tributos anteriores à data da vigência da lei olha a tese fixada pelo supremo tribunal federal a lei 10.174 não atrai aplicação de precisão das leis tributárias tendo em vista o caráter instrumental adjetivo processual da norma nos termos do artigo 144 parágrafo 1º de setembro não vá para a sua prova de exame de ordem sem compreender bem esses dois temas não vá aí vamos voltar para a nossa questão não é possível em vista de ausência de previsão legal não tem previsão legal acabamos de ver a linha C é expressamente prevista de lei sendo no entanto dispensável a existência de processo administrativo instaurado não tem que ter processo administrativo e ser indispensável é prevista em lei mas deve ser autorizada pelo poder judiciário não pode ser feita direto e um procurador da fazenda como eu pode fazer isso não tem não tem que pedir ao juiz B alternativa correta é expressamente prevista em lei sendo indispensável a existência de indispensável a existência de processo administrativo instaurado tá indispensável outra questão sobre o mesmo tema João 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 procurou você e conformado com a notificação de que a administração pública federal teria acesso às informações de sua movimentação bancária para instituir processo administrativo aliás é e decidiu procurar o escritório alfa rapaz eles não tiveram nem a criatividade no exame de ordem 26º e esse aqui no 29º repetiram praticamente a questão a linha A não se trata de quebra de sigilo mas de transferência de sigilo para a finalidade de natureza eminentemente fiscal pois a legislação aplicável garante a preservação da confidencialidade dos dados vedado seu repasse a terceiros e estranho o próprio estado sobrepende responsabilização dos agentes isso aqui tá aqui translado do dever de sigilo da esfera bancária para fiscal ou seja o banco ao fornecer a informação o fisco o fisco recebe essa informação e só pode usar para consumo interno não pode compartilhar pode até compartilhar com outro fisco por exemplo a união pode compartilhar com o fisco do estado mas tem que manter o dever de sigilo outra questão agora dessa vez no exame de ordem 26 também olha só terceira questão sobre o tema aí você vai fazer o seu exame de ordem sem conhecer o tema não vai né então em março de 2016 o município X publicou lei institui novos critérios de apuração ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas com base nessa nova orientação em outubro do mesmo ano o fisco municipal verificou a ausência de declaração e recolhimento de valores do ISS do ISS lei tributária que é instrumento para a ação fiscal que iguala os contribuintes tá traz isonomia fiscal pessoal eu vou encerrar eu tenho pouco tempo eu vou encerrar nessa parte 4 falando sobre obrigação lançamento crédito tributário prescrição e decadência a rigor eu já falei algumas coisas adiantez mas vamos lá a constituição federal como eu disse para vocês ela autoriza ela prevê as espécies tributárias autoriza a criação de tributos determina as limitações da sua criação o ente tributante cria o tributo a hipótese tributária irradia efeitos sobre a realidade e apanha fatos fatos que são fatos jurídicos mas são fatos jurídicos que geram ou geradores gerador é um fato jurídico gerador de que? da obrigação tributária a obrigação tributária tem em seu centro o tributo de um lado o contribuinte ou responsável que é o sujeito passivo e de outro o sujeito ativo que é aquele que tem capacidade tributária ativa para cobrar um tributo essa obrigação tributária ela tem uma característica muito legal veja só ela surge por inflexão direta da lei sobre a realidade então essa obrigação tributária ela surge não formalizada explico ela não tem como fonte o contrato por exemplo vamos supor que eu sou contratado por você para dar uma aula tá a gente senta vê quantas aulas olha professor vão ser 50 aulas tá qual é o valor da sua hora a aula é tanto tá beleza aí eu pergunto a você em quanto tempo você quer que eu dê as aulas tanto aí eu assumo a obrigação de lhe dar as aulas e você assume a obrigação de me pagar as aulas a prestação é a entrega das aulas a sua prestação vai ser me entregar o dinheiro a gente tem esse acordo a gente assina o contrato e a obrigação surge mas a gente tem um papel eu estou dando aula e aí eu começo a oferir renda beleza ao oferir renda eu estou aqui debaixo de uma norma tributária hipotética quem ofere renda tem que pagar imposto de renda mas eu não fui lá na receita federal acertar o pagamento desse tributo antes de oferir a renda eu simplesmente estou obrigado a oferir a renda por uma situação da vida uma situação de fato então a sua obrigação tributária ela surge meio solta por aí ela precisa ser formalizada ela precisa ser formalizada formalizada e ela é formalizada através de que? do lançamento o lançamento tributário é justamente o que irá formalizar uma obrigação tributária que já surgiu mas ela não está materializada em nenhum documento ele vai ser de três formas direto ou de ofício por declaração ou misto e por homologação dessas três formas eu torno a existir de modo concreto de modo documental essa obrigação tributária e aí ela vai para um estado que é o do crédito tributário o crédito tributário é a obrigação tributária é formalizada pelo lançamento tá? então essa aqui é a ideia desses termos para formalizar você tem a decadência a decadência corre ou conta contra a formalização para cobrar um crédito tributário já formalizado você tem a prescrição eu fiz uma uma telazinha melhor do que essa tem gente que gosta da tela desenhada tem gente que gosta dela mais animada eu fiz uma tela aqui bem bacana ó constituição federal sistema tributário nacional beleza? normas gerais tributárias CTN hipótese de incidência cria o tributo fato gerador um fato da vida que se subsume a hipótese de incidência surge a obrigação tributária e você vai estudar essa obrigação tributária entre os artigos 113 e 138 CTN o lançamento tributário faz a ponte entre a situação da obrigação tributária com o crédito tributário esse lançamento tributário ele tem que ter a participação ou possibilidade de participação do sujeito passivo seja quando o sujeito passivo tem a obrigação dele mesmo autoconstituir o crédito tributário por meio do lançamento tributário chamado de lançamento tributário por homologação seja quando o fisco é quem faz mas o fisco o notifica para o notifica para se defender para ter conhecimento e o crédito tributário surge a exigibilidade se não for pago a tempo e modo vai começar a correr a prescrição nós temos o estudo da suspensão extinção e exclusão do crédito tributário garantias e privilégios do crédito tributário isso aqui é o estudo do tributo em movimento vocês perceberam nós estudamos o tributo de maneira estática constitucionalmente da sua ótica constitucional espécies tributárias ótica constitucional limitações constitucionais ao poder de tributar e competência tributária ótica constitucional essa aqui é uma ótica dinâmica do tributo é o tributo na sua dinâmica até ser exigido essa é a dinâmica tributária então pessoal esses conceitos de obrigação tributária lançamento tributário crédito tributário prescrição e decadência são os conceitos que eu chamo do miolo do direito tributário eu quero só falar com vocês sobre lançamento tributário para a gente encerrar aqui a nossa aula pessoal o lançamento tributário ele tem três modalidades ele vai justamente analisar essa aplicação da lei aos fatos então quando o fisco apura a matéria de fato e aplica a norma jurídica o lançamento é de ofício ou direto está previsto no artigo 149 do CTN quando o contribuinte apresenta a matéria de fato mas é o fisco quem aplica a norma de direito o lançamento é por declaração ou misto previsto no artigo 147 do CTN e quando o contribuinte ele mesmo tanto apura a matéria de fato como ele mesmo apura a matéria tributável e além disso ele antecipa ou tem o dever de antecipar o pagamento do tributo a gente disse que o lançamento é por homologação previsto no artigo 150 do CTN cujo prazo para homologação é de 5 anos contados da data da ocorrência do fato gerador e com isso aqui eu encerro o nosso a nossa revisão intensiva desejando a todos uma excelente prova dizendo que nós aqui do CPOAB estamos à disposição de vocês no melhor intuito de fornecer o melhor material de dar o maior esforço aqui nas aulas para poder preparar o melhor curso para vocês eu espero que tenham sido úteis as dicas as fiz em cima das questões da OAB não são dicas dissociadas da tua prova são dicas sobre a sua prova vimos várias questões da OAB e espero que no próximo exame você tenha dentro do conteúdo que foi aqui ministrado muitas das questões exploradas que se repitam e que sejam favoráveis a você obrigado pela sua atenção infelizmente em duas horas eu tenho tanta coisa aqui na minha cabeça que eu gostaria de dizer mas em duas horas evidentemente não dá eu vejo vocês em outro curso em outros cursos aqui na nossa escola seja nos cursos para concursos seja nos cursos para OAB e desejo que Deus abençoe a todos e dê uma excelente prova para todos fiquem todos com Deus e até mais